Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês para conversarmos hoje em sociologia, conflitos étnicos-raciais no Brasil. Existe isso ainda no Brasil? Seguindo, então, essa ideia da aula passada que nós vimos sobre a construção da identidade brasileira, como se construiu isso, a necessidade que os intelectuais naquela época, nos anos início de 1900, tentaram, quiseram, organizaram uma identidade nacional do brasileiro. Como a gente pode definir quem é brasileiro? Apenas quem nasce no Brasil? Então, as teorias racialistas, elas defendiam a existência de uma hierarquia entre as raças humanas, na qual os europeus eram considerados superiores, em oposição a outras sociedades humanas. As teorias racialistas foram amplamente difundidas como forma de justificar o imperialismo europeu no século XIX. Esta ideia ainda de ter uma superioridade racial, ela ainda está bem presente na nossa sociedade. Nós ainda temos isso muito ativo entre nós, de tentar achar que existe uma raça superior à outra. Ora, biologicamente está comprovado que não existe uma raça melhor que a outra, que nós somos todos primeiramente humanos e que depois de ser humano, sim, nós vamos ser branco, preto, negro, amarelo, enfim. Mas a nossa raça é humana. Então, como que a gente pode entender ainda, no século XXI, essa ideia de existir uma raça superior? Então, seguindo o nosso conteúdo, a construção de nossa identidade pessoal, social, ela ocorre com base no nosso reconhecimento e diferenciação em relação aos outros. Não é possível, então, a construção de uma identidade no isolamento. Então, imaginem nós agora no isolamento social que estamos vivendo, em decorrência da COVID, como que a gente pode criar uma identidade particular a respeito disso, ou uma identidade social? É claro que, a partir desse isolamento, nós vamos modificar as nossas relações sociais. A nossa convivência social não vai ser mais igual ao que era antes do isolamento. Nós teremos um antes e um pós-isolamento. Então, socialmente, como que nós vamos perceber isto? Como que isso funciona? Lembrando que a interação social com os outros é que possibilita o agrupamento de indivíduos em torno de uma coletividade, a fim de compartilhar elementos culturais, históricos, biológicos e também políticos, que nós temos em comum. Na medida em que nós geramos uma representação negativa daquilo que se opõe ao nosso conjunto de valores, nós incorremos no risco de subestimar ou inferiorizar o que nos é diferente. E isso pode gerar preconceitos. Então, da onde vem o preconceito? Quando nós fizemos uma ideia a respeito de algo que nós não conhecemos completamente ou praticamente nada. Então, quando nós temos um preconceito com uma raça, com um grupo, com uma sociedade, com uma cultura, como que nós podemos pensar em desfazer este preconceito? É simples. Conhecendo este grupo, esta cultura, esta sociedade. Nos interando, interagindo, sabendo como funciona, quais os objetivos, o seu histórico, o seu contexto, os seus porquês, as suas justificativas. Então, é a partir daí que nós vamos entendendo. E aí nós chegamos na questão afro-brasileira. Como que nós entendemos, se nós convivemos, os negros, a afrodescendência, ela já estava aqui no Brasil? Não. Aqui nós tínhamos os índios. Aqui, era uma sociedade indígena. E aí nós também temos uma questão racial, falando da questão indígena. Como que nós nos comportamos em relação a eles? Como que nós observamos? Qual é a inserção? Qual é a interação dos indígenas na nossa sociedade? Nós, descendentes de europeus, na grande maioria, é que chegamos aqui nas terras indígenas. Então, como que nós vamos perceber esta relação de culturas europeia e a cultura indígena? Depois disso, os europeus acabam trazendo para o Brasil os afrodescendentes. Vão à África buscar essas pessoas para trabalhar. Então, como que funciona esta relação também, esta interação? Como que nós podemos entender? Eles vão para as cidades, mas eles não têm nenhum aprimoramento profissional. Eles não têm também, não são alfabetizados. Então, como que eles vão interagir nesta nova sociedade? Como que vai funcionar para eles? É como se eles vivessem lá naquele isolamento das fazendas. E depois do isolamento, eles saíssem e fossem fazer uma convivência social mais ampla. Porém, eles vêm para essa convivência social com os elementos que eles tinham lá na fazenda. Como que eles vão se encaixar aqui? Então, a partir daí, se começa também a ter uma marginalização. Aí, a questão racial começa a ficar um pouco mais evidente na sociedade. E essa divisão de raças, ela começa a acontecer de um modo muito rápido. Ela cresce espantosamente. E daí, então, vem vários preconceitos que nós ainda mantemos até hoje. Quando a gente vai, passa pela rua e a gente veja lá algum grupo de pessoas diferentes de nós, nós atravessamos para o outro lado, porque nós não os conhecemos, nós não sabemos como que eles interagem, como que vai funcionar este contato. Então, a distância social entre negros e brancos, ela se manteve mesmo após a abolição da escravatura. Em virtude da marginalização da população afrodescendente, quanto ao sistema econômico vigente. E o Estado brasileiro não apresentou iniciativas, na época, para interagir, para integrar a população afrodescendente e a sociedade, tendo favorecido a uma política de branqueamento. Então, em busca da identidade nacional, se pensou no branqueamento, ou seja, vamos misturar as raças. Esse era o melhor caminho? Essa era a saída mais apropriada que se deveria ter para integrar os recém-libertos da escravatura no meio social? Talvez não, com certeza não. Deveria ter se pensado em algumas políticas sociais melhores. Talvez preparar melhor deveria ter a escravatura. A escravidão não deveria ter existido. Então, esta passagem da escravidão para a libertação, ela deveria ter sido um pouco melhor preparada para que essas pessoas pudessem ter uma integração, uma interação social melhor e não pudessem ser marginalizadas. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!